Estou recebendo um chamado ao vivo, vem pra cá por favor, estou recebendo um chamado ao vivo agora. A atenção para essa notícia que acaba de chegar, o presidente Michel Temer passou mal agora há pouco e teve que ser hospitalizado. Quem tem as informações ao vivo de Brasília é o repórter Eduardo Ribeiro, que traz as informações. Edu, você atualiza o noticiário. Olá Reinaldo Gotino, boa tarde a você e a todos que acompanham a programação aqui da Record TV. O que era um final de manhã tranquilo e um começo de tarde igualmente parado aqui na Câmara dos Deputados, porque não havia quórum suficiente para o início da votação dessa segunda denúncia, começou, ou na verdade deu início a um tumulto. A gente vê muitos parlamentares correndo para apurar informações justamente sobre o estado de saúde do presidente Michel Temer, que já há uma confirmação, não sentiu-se bem dentro do Palácio do Planalto, onde acompanhava o ritmo para que se conseguisse quórum para o início dessa votação, ao lado de assessores, acompanhando a sessão da Câmara dos Deputados pela televisão. Ele não se sentiu bem e foi levado para o Hospital do Exército muito rapidamente, num deslocamento que não demorou nem cinco minutos. O presidente Michel Temer, portanto, está sob cuidados médicos neste momento, aqui na capital federal, no Hospital do Exército. Eu conversei com o Agnaldo Ribeiro, que é líder do governo na Câmara dos Deputados, até dez minutos atrás ele não podia confirmar ou não tinha informações que confirmassem a situação de saúde do presidente. Entretanto, vários deputados da oposição, em conversa com deputados governistas, já davam por certa a situação de saúde do presidente como debilitada, que ele foi dormir muito tarde ontem e tem tido uma agenda extremamente extenuante nas últimas semanas, em negociação com parlamentares para garantir votos, para arquivar esta segunda denúncia aqui na Câmara dos Deputados. Mas a articulação, a organização dos deputados de oposição, chamou a atenção do Planalto, que chegou a apresentar agora há pouco um requerimento pedido adiamento da votação, por pelo menos uma sessão. Foi o que o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, fez. Ele encerrou a sessão às 2h19 da tarde, abriu uma nova posicionada para as 2h30 da tarde e justamente neste meio tempo veio a informação de que Temer teria passado mal. Nós não sabemos exatamente a situação de saúde do presidente, aguardamos uma confirmação do Palácio do Planalto sobre o estado de saúde de Michel Temer, mas sabemos que Temer tem 77 anos, é hipertenso e faz exames de rotina pelo menos duas vezes por ano e toma remédios para controlar a pressão arterial. Se foi estafa, se foi alguma situação adversa em relação a esse placar inicialmente desfavorável na Câmara dos Deputados, esse é um quadro que descobriremos nos próximos minutos. Mas a situação em nada ainda altera o dia de hoje na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem total intenção de colocar o relatório, o parecer do relatório pedindo a arquivação da denúncia já em votação ainda nesta quarta-feira. Gotino. Eduardo Ribeiro, direto de Brasília, prioridade é você, atualizando o noticiário, tanto sobre essa situação envolvendo o presidente da República, Michel Temer, como essa votação também muito aguardada. O presidente, portanto, Michel Temer, sendo hospitalizado após passar mal. Eu volto a qualquer momento com o Eduardo Ribeiro, sempre bem informado, ele está em Brasília.